Depois de duas semanas quase mortas aí de notícia, foi duro fazer os programas, mas a gente conseguiu. Fomos agraciados com uma semana cheia de negócio, muito interessante. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Bruno Micali, tudo bem, cara? Pô, melhor agora, Dave. Melhor agora com essa semana com vocês aqui. Vai ser bem legal. Foi muito épico, foi legal. E o Phoenix também tá aqui. O Phoenix tá com dois celulares, o cara é magnata mesmo. Eu tô com dois, cara. Eu tô com dois. Você sabe o que acontece quando alguém tem dois celulares no Rio de Janeiro, como é que é o nome disso? É. Traficante. É, é? Tem vários celulares e tal, né? Aí deu problema aqui, jogar fora ali e tal, não sei o que, né? É. Tá legal, Breaking Bad? Quando o cara... Conta as cenas dele, pegava o celular, que jogava no lixo. Quebra. Quebra e joga no lixo. E joga fora. Exatamente, exatamente. A gente tá ao vivo no YouTube? Tamo ao vivo, né? É, é que o YouTube, né? Ao vivaço e a cores. O meu não tá ao vivo. Eu tô falando, o meu não tá ao vivo. Não, aqui... Tamo ao vivo, gente? Calma aí. Tamo ao vivo, sim. Tá, tá ao vivo aqui. Isso, tá? Tá ao vivo aqui, sim. É, mas alguns falaram, esqueceram do YouTube. Ah, YouTube é foda, né, cara? YouTube é foda, mas vamos lá, tamo aí. É... Agora foi. Agora foi. Então, tamo ao vivo, tudo bem? Será que tudo que eu falei, as pessoas escutaram o YouTube? Eu não sei agora. Faz de novo. Porra, de novo não, cara. Não gosto de ficar me repetindo. A gente só deu aquele hype, assim, galera, falando que essa semana foi muito mais movimentada de notícias. Muito mais. Uhum. Depois das duas semanas anteriores, né, Dave? Então, pra quem tá chegando agora, pra quem já estava conosco, esse programa de hoje vai ter muita coisa quente pra gente comentar. Muita coisa legal. Essa semana foi top. Essa semana foi muito boa. Mas, galera, ó. Antes da gente começar, vamos falar pra vocês aí alguns recados, tá certo? Primeiro, que no domingo estaremos lá no Big Festival, nós três iremos participar de um palco, vamos falar sobre Flow Games lá. Se quiser encontrar a gente no Big Festival, se quiser comprar ingresso com desconto, tá na descrição, tem um cupom aí do Flow Games, você pode entrar lá e, né, adquirir o seu ingresso, saber mais sobre o festival, o festival de games aqui que vai ter. Eu estarei lá domingo, eles também estarão no domingo. E é isso, tá? É domingo às duas horas da tarde. Domingo às duas horas da tarde. No Auditório 1, a gente vai dar lá. Exatamente. E a gente também vai participar de outro evento. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque recebemos agora aqui. Ó, como é que é? Dia 27 a 31 de julho, né, no final desse mês, a gente vai estar lá qual dia? Vai estar, eu acho que os três dias, ó. Eu não vou estar os três dias, não. Ah, mas a gente vai, como o Flow Games, a gente vai. Tudo bem. O Flow Games vai estar lá todos os dias do evento, que chama Yukon X. Yukon X. Eu falei certo sem ler, esqueci. O evento Yukon X é um festival de cultura pop e geek que vai ter um monte de coisa. Eu nunca fui. Então, eu acho que vai ser bem legal. É um evento novo. É um evento novo. Teremos nós lá, mas eu tô vendo aqui que tem uma galera que vai nesse evento que é loucura. A Millie Bobby Brown. A Millie Bobby Brown do Stranger Things estará lá. É verdade. Que loucura. Tá, vai estar lá também. O Nobru vai estar lá também. O Serol. É. O Fallen vai estar lá também. A gente vai estar lá também. Vai ter uma galera aqui. Você também pode adquirir os ingressos. Tem link na descrição disso aí? Tem, tem. Tem que ter, né? Liga aí a descrição aí. É, com desconto também. Com desconto também do Flow Games, tá? Ah, então vocês podem ir. A gente vai ser outro evento. A gente vai no Big Festival agora. Depois, no fim do mês, vamos nesse YouConnex também. Vamos estar em tudo. Vamos estar em todos os lugares. E esse YouConnex, a gente vai fazer podcast de lá. Ah, é verdade. Vamos fazer um podcast de lá. Convidado ainda, não... Surprise. 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 Você vê os nomes que tem aqui, cara. É, pois é. Vai sendo dessa aí, ó. Imagina a gente traz a mil e mais... Puta merda, hein? Meu Deus. E é com aquele final da quarta temporada. Não custa tentar, né? Sem dar spoilers. Você viu o final da quarta temporada? Claro. Ah, tá. Cara, maravilhoso. É, na última vez eu te vi, mas eu vi. Você vai poder também, né? É que eu tava falando, teve um dia, foi... Sei lá, segunda, eu acho. Foi segunda. Não sei. Que eu fiz live de Overwatch 2. O Igor estava participando de um podcast em algum lugar. E no Flow Esportes Clube estava passando um programa gravado com a gente do Petcovist. Então, assim, nós estávamos em três lugares diferentes. Em três lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Uma coisa louca. Cara, isso é o que a gente chama de onipresente. Não, é loucura. O povo já tá com cheio ueto. Tu tava lá no Flow Esportes Clube. Tava lá, tô aqui. É. É assim. Olha só. O problema é quando falta trabalho, entendeu? E quando sobra, tá tranquilo. E também vou agradecer a Logitech, que é a nossa patrocinadora desde o nosso primeiro episódio. Linha Logitech G. E mandaram várias coisas novas. Temos Astra 50. Temos aí teclados, mouse. E a gente vai soltear pra vocês. Logitech tem a linha Logitech G focada no público gamer. Em todas as faixas de preço. Pra todos os tipos de jogadores. Até o mais casual, o mais profissional. Tem a linha sem fio deles, que é sensacional. Mouse sem fio, teclado sem fio. É o headset sem fio, como esse aqui, que eu tenho, uso e amo. Também fazem cadeiras, que é a novidade deles também. A Logitech é sensacional. Os produtos deles são de excelente qualidade e estão apoiando o nosso projeto. Então, muito obrigado, Logitech, por isso. Tem aí o QR Code aqui. Boa. Sempre me confunda. Boa. QR Code tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aí, boa. E isso é novidade, meu cara. Você não tinha visto. Tá tela de retorno agora aqui, ó. É loucura. Pode ir também, o link na descrição, conhecer mais sobre a linha de produtos da Logitech. Inclusive, a Logitech não é Bicam. Vou falar da Bicam. A Bicam da Logitech. Qual? Assim, a que eu tenho mais apego é a C920. É? Porque eu usei ela por sete anos da minha vida. Cara, eu tô usando uma agora. É a String Can Plus, que eles chamam. Isso eu não conhecia. É muito boa. Muito boa. Muito boa. Ela fez só pra ser câmera de String mesmo. Legal. Muito boa. Ó, vamos lá, agradecer logo aqui, ó. O Bruno Mazzoni virou novo membro, que vai concorrer, né, as coisas que a gente solteiu pra membro. Hoje vai ter solteiro no final também. O Matheus Meuneck deu 10 membros pro chat. 10 membros pro chat. O Derk ganhou. O Davi Kassab, o Paulo Ricardo, o Davi Gabriel, o Kevin Araújo, o Rezenha, o André Alexandre, o Gabriel Sá. Todo mundo ganhou membro aí do nosso querido Matheus Meuneck. Muito obrigado, Matheus. Matheus Kahn mandou 5 reais. Falou, opa, a gente tava com saudades. O Bills mandou 5 reais. Olá, Dava, Fênix e Bruno, animado no programa de hoje. Estou ansioso pra jogar e criar conteúdo sobre God of War. Falo sobre os rumores e dos valores do jogo. Opa, obrigado, Rafa. Chegou aqui a situação boa, hein? Obrigado. Pra falar muito do God of War. Esse cara que passou aqui é o nosso anjo da guarda, viu? É, cara. Cuida da gente aqui, ó. O Ayrson Salazar virou novo membro também. Rafael Franco virou novo membro.